Recentemente, o WhatsApp Beta atingiu o limite máximo de participantes, por isso não é mais possível se inscrever no programa de testes do aplicativo. Porém, novas vagas podem surgir ao longo do tempo, por conta de pessoas que desistem de participar do período de experimentação. Para te ajudar a ficar de olho em uma das cobiçadas vagas, existe o aplicativo Beta Maniac, que faz buscas frequentes e envia notificações conforme a disponibilidade. No olhardigital.com.br, preparamos um guia para você saber como utilizá-lo. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. E aí Obrigado. 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 Obrigado.